Náutico rejuvenesce elenco com contratações feitas para 2024. Média de idade dos 19 contratados até agora para a próxima temporada é de 26,8 anos, são 13 jogadores abaixo dos 30, sendo 6 com idade inferior aos 25 anos. Além de reformular o Náutico também rejuvenesceu o seu elenco para a próxima temporada. Isso porque a média de idade dos 20 jogadores contratados até o momento para 2024, o clube já oficializou 16 nomes, é de 26,8 anos. Pouco mais de um ano mais nova do que a do elenco que terminou a Série C deste ano, 27,9. Ao todo foram 14 reforços abaixo dos 30 anos, sendo 6 com idade inferior aos 25. O atacante Fernandinho, oficializado na quarta-feira e que vem por empréstimo junto ao Santos é, com 20 anos, o mais novo entre os contratados, seguidos pelo meio atacante Cauã e o volante Wendel Lessa, ambos com 21, e pelo zagueiro Guilherme Matos e o volante Igor Pereira, ambos com 22. Igor Pereira também é o que firmou o contrato mais longo com o Timbu, até dezembro de 2025. Já entre os jogadores que possuem idade a partir dos 30 anos, o mais experiente é o zagueiro Rafael Vaz, primeiro nome a ser anunciado, com 35, seguido pelo atacante Paulo Sérgio, com 34. O avançado, no entanto, apesar de ter acertado tudo com o Timbu, ainda não foi oficializado porque ainda precisa assinar sua rescisão contratual junto ao ABC. Em contrapartida, três jogadores titulares do time que disputou a Série C, e que tem 35 anos, deixaram o clube, o lateral-direito Vítor Ferraz, o meia Souza e o atacante Jael. A idade das contratações do Náutico. Abaixo dos 30 anos. Fernandinho, atacante, 20 anos. Cauã, atacante, 21 anos. Wendel Lessa, volante, 21 anos asterisco. Igor Pereira, volante, 22 anos. Guilherme Matos, zagueiro de 22 anos. Marco Antônio, meia de 23 anos. Danilo Belão, lateral-direito, 26 anos. Evandro, atacante, 26 anos. Matheus Santos, zagueiro, 27 anos. Lohan, volante, 27 anos. Patrick Allan, meia, 28 anos. Marcos Júnior, volante, 28 anos. Darley, atacante de 28 anos. Jefferson Romário, goleiro de 29 anos. A partir dos 30 anos. Rei Vanegas, atacante de 30 anos. Luiz Paulo, lateral-esquerdo de 30 anos. Leandro Barcia, atacante, 31 anos asterisco. Arnaldo, lateral-direito, 31 anos. Paulo Sérgio, atacante, 34 anos asterisco. Rafael Vaz, zagueiro, 35 anos.